Pessoal, você que está procurando a fechadurinha da Pado, esse aqui é um modelo Magno, lembrando que a Pado tem aí alguns modelos de fechadura, essa daqui é uma fechadura com cilindro retangular, a gente tem aqui a cilindra em oval também, essa daqui é uma fechadura de 40 milímetros, como você faz para saber se a sua também é 40 milímetros? É colocar aqui a régua, está vendo aqui, está dando 4 centímetros, então quer dizer que tem 40 centímetros, 40 milímetros, o cilindrinho desse modelo é o retangular, então se você tem uma fechadura Pado na sua casa, cilindrinho retangular, caixa 40, todas são padrão, o que vai mudar de uma para outra é os acabamentos, aqui a gente tem uma fechadura com espelho, tem outras que é com a rosetinha redonda, outras são quadradas, e essa daqui com essa maçanetinha aqui. Então é isso aí, aqui na Lines você encontra uma linha completa de fechaduras da Pado. Lines você encontra uma linha completa de fechaduras da Pado. Lines você encontra uma linha completa de fechaduras da Pado. Lines você encontra uma linha completa de fechaduras da Pado.